Uma adolescente de apenas 15 anos, ela foi alvo de uma tentativa de roubo na cidade de São Sebastião do Paraíso. No entanto, o que ninguém esperava, nem mesmo o ladrão, nem o bandido, é que ela reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com esse bandido, até que ele fugiu. Me recebeu o chamado de violência doméstica em São Sebastião do Paraíso. No local, o pai da vítima, um adolescente de 15 anos, informou que, na verdade, a filha estava sendo assaltada. Assim que a viatura começou a deslocar para o local da ocorrência, nós fomos interceptados aí por um motocicrista, que seria pai dessa suposta vítima aí. Ele alegou que, na verdade, a filha foi vítima de roubo. Então, de imediato, nós deslocamos todas as viaturas para o local. Chegando no local, nós constatamos que, de fato, a filha dele tinha sido vítima de roubo por um transeúte. A vítima reagiu ao assalto e conseguiu espantar o ladrão. A adolescente não satisfeita e não queria repassar os seus bens, entrou em luta corporal com o autor, também o machucando. Então, em conversa com ela, ela falou que eles ficaram lá brigando por volta de mais ou menos uns 5 minutos, 5 a 10 minutos. Então, foi esse motivo que as pessoas que passaram na rua entenderam ser, naquele momento, uma violência doméstica. Na verdade, tratava de um crime de roubo. O homem foi preso em uma casa abandonada. Ele recebeu atendimento médico e depois retornou ao presídio, de onde saiu no último dia 20 de novembro. O indivíduo é conhecido no nosso meio e ele tem passagem por roubo, passagem por furto e outros crimes, como desobediência, desacato. E cabe salientar que esse indivíduo saiu da cadeia, ele deixou a cadeia no dia 20 de novembro. Ou seja, então, menos de 5 dias aí, ele já estava na rua praticando novamente a modalidade criminosa.